Olá Marcelo, olá telespectadores, hoje eu estou aqui no bairro Novo Horizonte vou conversar com a dona Neuza Terezinha Andersen que tem reclamações aqui sobre a iluminação pública Olá dona Neuza, está difícil conviver na escuridão aqui? Difícil, muito difícil, porque aqui de noite a gente não pode nem sair nos portões aqui pra fora porque a iluminação não tem tem crianças pequenas que saem aqui dos vizinhos aqui e não podem ficar na rua de noite sai a gente tem medo de sair e já entopar com o indivíduo por aí É muito escuro? É escuridão, porque tem as arvoreitas também, daí cabe fechar tudo aquela escuridão que dá até medo de ver então nós já faz mais de quatro meses olha, nós pagamos R$ 26 de taxa de iluminação de rua agora seis casos de R$ 26, quanto que não sai? aí é cobrado, tem que pagar, se não pagar, o que faz? Vocês estão pagando uma taxa de iluminação pública no escuro? No escuro, nós não tem, aqui nós não tem não Liga na prefeitura, na Copéu, diz que é pra ligar pra prefeitura Liga na prefeitura, é pra ligar pra Copéu, eu não entendo mais nada Se falta R$ 1,00, não tem que pagar o salão de luz, eles querem Isso aí não perdoa não, de jeito nenhum E o que o senhor acha dessa situação toda? Ah, tem que mudar o negócio aí, arrumar isso aí, ó, pra nós Vim arrumar isso aí, porque a mesma coisa não tem nada Gosto de sair pra rua de noite, com esse calor, não tem jeito de sair Sentar aqui na rua, que os vizinhos conversaram, não tem Tem uma escuridão de coisa A mulher ali, que tem um menino doendo também Não pode nem as crianças saírem pra fora pra tomar um ar A vizinha minha aqui do lado E a escuridão traz insegurança pra vocês? É, precisa de segurança pra nós, porque no escuro que tem Quem vai ver que tá aqui fora? Se tem bandido aí, que nem bandido por aí, tudo surto aí, ó Não tem gosto sair pra fora, mas não Tá difícil viver aqui? Tá difícil Tá difícil, não é precisar que a prefeitura, a Copéu, dá andamento aí Muito obrigada, viu, dona Neuza, pelas informações Então tá aí a reclamação da dona Neuza, aqui do Novo Horizonte A rua Savieiro está na escuridão Eles continuam pagando a taxa de iluminação pública Só que a luz, cadê? Eu sou Caroline Flores, para o Diário 27